Não é uma grande surpresa entender que a tecnologia não é neutra. Isso já é um argumento que é debatido há muito tempo. A tecnologia nunca foi neutra. Porque as pessoas que desenvolvem essas tecnologias, elas não são neutras. Você está no Canal Brasil, uma realização da Fê Comércio de São Paulo. A conversa hoje é sobre tecnologia e, mais do que isso, sobre as suas relações complexas com a sociedade. Nosso convidado é o professor Davi Nemer, do Departamento de Antropologia da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Entre laboratórios e centros de pesquisa nos Estados Unidos e no Brasil, Davi escreveu Tecnologia do Oprimido, Desigualdade e o Mundano Digital nas Favelas do Brasil, livro publicado aqui há dois anos e que acabou de receber uma tradução para o inglês. Professor Davi, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Vinícius. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Professor, logo no começo do seu livro, você disse que a opressão deve ser o diagnóstico central para a tecnologia. Por quê? Olha, a tecnologia não está imune aos vieses dos seres humanos, até porque somos nós que desenvolvemos a tecnologia. Então, toda vez que a gente programa uma nova tecnologia, um novo software, um novo hardware, a gente está embutindo ali a nossa experiência de vida, os nossos viveres. E por se tratar de uma sociedade que ainda lida muito com racismo, com homofobia, com machismo, e dando conta de a demografia que desenvolve essa tecnologia, que é geralmente homens brancos ou pessoas brancas, esse racismo estrutural, essa homofobia, ela tende a ser trazida para os códigos, então materializado em forma de tecnologia. Então, não é uma grande surpresa entender que a tecnologia não é neutra. Isso já é um argumento que é debatido há muito tempo. A tecnologia nunca foi neutra, porque as pessoas que desenvolvem essas tecnologias, elas não são neutras. Nós, como seres humanos, temos os nossos vieses baseados na nossa experiência de vida. Então, é claro que na hora que a gente desenvolve a nossa tecnologia, a gente vai trazer esses vieses para o desenvolvimento delas. Então, é preciso sempre tomar cuidado como que essas tecnologias podem materializar essas opressões. Porque aí sim, ao identificar essas opressões, a gente pode, talvez, trabalhar em cima de formas de neutralizar ou até mesmo empoderar as pessoas que precisam de um certo tipo de espaço ou de voz. Considerando que a tecnologia de hoje é, sobretudo, também marcada por um autoaperfeiçoamento, pensando no algoritmo que aprende a cada nova interação com os humanos, é possível, professor, um algoritmo se manter opressor em meio a essa lógica de aprendizado? Olha, é possível, porque esse algoritmo, ele, na verdade, está sendo desenvolvido fora da esfera onde essa tecnologia está sendo utilizada. Por não se conhecer bem o contexto onde essas tecnologias são utilizadas, então, pode sim haver uma discrepância entre o lugar onde que é desenvolvido, o lugar onde que é implementado, e assim amplificar, se não trazer opressões novas, mas sim amplificar opressões já existentes no mundo offline, vamos dizer assim. Certo. Você escreve também, em alguns artigos, já li, que a lógica do algoritmo é como a opressão escrita em código. Essa lógica permite que ele não seja opressor em algum momento? Ou, em outras palavras, tem alguma saída para esse mecanismo que a gente está falando aqui? Então, isso foi uma sacada que eu tive ao ler Paulo Freire, porque Paulo Freire define, uma das definições de opressão que ele traz nos livros dele é que opressão é reforçada através de uma prescrição. O que isso significa? Quando o opressor prescreve o comportamento do oprimido, ou seja, o opressor vai definir como o oprimido deve se comportar. E quando a gente vê o sentido de prescrição, prescrição nada mais é do que uma série de ordens, uma série de comandos que é dada, nesse caso, do pessoal oprimido. E isso é o que o código de programação funciona. São várias linhas de código, várias linhas de comando. Então, essa prescrição nada mais é uma forma de ditar comportamento. É claro que o ser humano tem a agência e tem a consciência de poder agir da forma em que melhor caber. Mas é claro que essa prescrição pode, sim, ter uma influência, não só no oprimido, mas no contexto em geral, que pode trazer mais opressão ao oprimido. Falando em solução, essa é a grande pergunta. Como a gente pode desenvolver essas tecnologias que, se não trazem novas opressões, pelo menos não amplifiquem as já existentes? Essa é a grande questão. Por quê? Hoje em dia, as pessoas que mais lidam com a tecnologia e sofrem qualquer tipo de preconceito ou são prejudicadas, de uma certa forma, elas não são as pessoas que estão desenvolvendo essa tecnologia. Então, no meu livro, no final, até na conclusão, eu trago a indagação e a reflexão de que se a gente realmente quiser desenvolver uma tecnologia que é sobre libertação, que é sobre empoderamento, a gente não pode contar com essas pessoas que estão fora desses lugares onde a opressão é o tempo todo materializada. O ideal seria trazer as pessoas que lidam com essas opressões o dia inteiro, que possam fazer parte das mesas de decisão onde que as tecnologias estão sendo definidas e desenvolvidas. Porque aí, sim, a gente pode começar a pensar nessa tecnologia que é mais empoderadora para esse grupo de pessoas que estão lidando com as dificuldades que a tecnologia está trazendo. É claro que não é tão fácil falar atrás das pessoas para desenvolver esses softwares. É claro que isso requer uma cadeia de ações, por exemplo, na questão de educação. A gente precisa inserir essas pessoas que querem fazer parte de universidades, de centros técnicos, de, de repente, do mercado de trabalho para um estágio. A gente sabe que essas questões de classismo, racismo, elas acompanham todos esses aspectos, tanto na educação, até mesmo no processo de recrutamento de novos talentos. Então, é preciso que seja uma frente que desencadeia diversas, vamos dizer assim, diversas frentes também. Não só na tecnologia, mas na educação, na contratação de empregos, e aí vai. Esticando esse conceito de opressão, que você pega ali do Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, como isso se manifesta, Davi, em momentos decisórios importantes? Por exemplo, uma eleição. A gente viu muito isso em 2018 e 2022. O que acontece? Se a gente pegava, por exemplo, o WhatsApp, que é um dos maiores aplicativos, tecnologias no nosso país. Ali, no Brasil, a gente teve uma questão sobre o dado patrocinado, que em inglês a gente chama de Free Basics. Na verdade, é aquela promoção da operadora em que você compra um celular, compra um plano, em que os dados são dados a você de graça. E se você for olhar, esses dados de graça são para acessar o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Então, isso foi uma política, por exemplo, da Meta como empresa, o Facebook, desenvolveu para que, com as operadoras falando, que eles pagariam os dados para que os usuários usassem de graça as suas plataformas. Então, tem duas questões. Uma, você tem aí uma reserva de mercado, onde as pessoas só estão consumindo, ou melhor, consumindo e produzindo informação para a Meta. E a terceira, é o segundo caso, que é a mais complicada e que teve um efeito muito grande, principalmente na questão da desinformação. No WhatsApp, uma vez compartilhado um link de uma matéria, vamos dizer assim, uma fake news, ou uma desinformação, não tem como o usuário clicar nesse link para ler, ou então mesmo ler outras notícias que possam checar os fatos daquela matéria. Porque os dados patrocinados, já que a pessoa não teria condição de pagar um pacote de dados completo, só funciona para dentro do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. ou seja, não tem como para ir para a web para checar essa informação. Então, uma coisa que parece ser facilitadora, que seria dados de graça, na verdade, ela é muito mais complexa e prejudica muito mais a questão do acesso à informação real, ou à informação de valor, para poder checar as informações. Então, isso é um caso de como que a tecnologia funciona para oprimir. No livro, você usa bastante o conceito de tecnologias mundanas, para se referir a esse uso cotidiano que as pessoas fazem das tecnologias. E esse conceito vai desde memes, em redes sociais, até estratégias de geração de renda em aplicativos, por exemplo. O que você vê, Davi, de específico no uso que as pessoas fazem dessas tecnologias mundanas no Brasil? Olha, o meu conceito de tecnologia mundana, eu trabalhei nele justamente para a gente poder sair um pouco dessa questão dos estudos da inovação, ou seja, a nova tecnologia que demora a chegar no nosso dia a dia, independente de qual seja a classe social, e para a tecnologia que a gente usa o dia inteiro, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, enfim. As tecnologias que a gente usa no dia a dia e, principalmente, olhando o valor de como esse uso, que de repente pode parecer não produtivo, na verdade, tem muito valor. Por exemplo, um caso que eu conto no livro é da Alice. Ela era analfabeta, funcional, e ela era matriculada na escola municipal, sétima série, ela tinha 15 anos, e ela não conseguia ler e escrever. E eu perguntava para ela, então, como você está na sétima série? Ela falava, o tio, o professor, leva a gente para uma sala, ele ajuda a gente na prova, enfim, não é aquela educação que Paulo Freire queria realmente que as escolas implementassem. Mas aí ela era uma pessoa que era muito vaidosa, no sentido que ela queria ser conhecida, ela queria ser a tal da famosinha, e ela viu que no Facebook era uma forma dela se expor nesse sentido. Só que ela não conseguia, novamente, ler e escrever. E ali, com a ajuda da irmã dela e dos amigos que iam no telecentro, ela começou a acessar o Facebook. Então, ela tinha uma cola que ela olhava as letras e o teclado, e ela achava que era um desenho e ia olhando o ar, achava um teclado e ia, entrava no Facebook, ela aprendeu, entrava no Facebook. E no meu segundo mês de pesquisa de campo, ela conseguia curtir foto, ela ria, kkkk, mas já no final da minha etnografia, depois de nove meses, ela já estava engajando mais em textos mais complexos, conseguia bater papo no chat, tudo ali numa questão meio autodidata. Mas a motivação maior dela não foi, de fato, estar no Facebook. Isso que a gente tem que tomar cuidado. O Facebook não analfabetizou, desculpa, não analfabetizou ela. O que o Facebook fez é uma ferramenta ali em que ela se sentiu motivada a usar porque ela queria estar conectada com os amigos, porque às seis horas da tarde, toda noite, eles iriam para a pracinha e continuam ali conversar, fazer o tal do rolezinho deles. Então, ela queria estar no Facebook para entender o que as pessoas estavam falando, para chegar mais tarde, ela não estar perdida na conversa dos amigos, porque as conversas ali continuavam do que se começava no Facebook. Então, a motivação dela, na verdade, não era aprender a ler e escrever para estar no Facebook. Era para poder ler as conversas, para poder não estar deslocado, estar por dentro das conversas mais tarde na pracinha. Então, isso eu achei o uso de uma tecnologia mundana muito interessante. E também tem, por exemplo, do Selfies, que eu conto muito do Selfies no livro, que muitas vezes a Selfie é vista como um uso de tecnologia muito superficial. A pessoa vai sair de casa, tira uma selfie, ou está num jogo, ou está num show, tira uma selfie. Ok, esses são usos mundanos também. Mas uma forma que eles usavam lá, que me chamava muito a atenção, é que, como eu falei também, a questão do analfabetismo era bem sério, devido às falhas no sistema educacional. Então, muita gente usava Selfie para se comunicar sem que fosse por texto escrito. Então, por exemplo, tinha o... Eu não lembro o nome que eu chamo no livro, porque eu troco de nomes, são nomes não reais. Mas vamos supor o Gabriel, o Gabriel, né? O Gabriel, ele tinha 13 anos, ele também não sabia ler e escrever, e devido às questões do movimento do tráfico, no território do bem, nas favelas, na área de Vitória, a mãe não se sentia muito confortável deixar ele na rua, porque tinha um risco de ser recrutado pelo tráfico, né? Então, ela deixava ele dentro de uma lan house. Lá na lan house, ele estava protegido porque a lan house e os telecentros eram vistos como espaços neutros, ou seja, ninguém ia lá causar confusão. Isso era um acordo que existia. Então, ela deixava ele lá sabendo que ele estaria seguro. E ele entrava no Facebook de uma em uma hora para colocar uma selfie para a mãe dele que estava no trabalho, pudesse entrar lá no Facebook e ver que ele estava bem, que ele estava seguro. Aí ela dava um like, tinha foto, era um sinal que ela já tinha visto a foto e que ele podia voltar para brincar na sala de espera ou fazer outra coisa. Então, era uma forma de comunicação entre os dois, que é o que eu chamo também de tecnologia mundana. Interessante. É um uso diferente, por exemplo, da tecnologia mundana que você vê nos Estados Unidos, onde você vive? É, é bem mais diferente, principalmente onde eu moro, que é uma cidade universitária. Então, a população aqui é uma população universitária. Então, é claro que essa utilização dessa tecnologia é bem mais diferente, porque o contexto muda, a cultura muda e isso que realmente infere e que faz com que, são os fatores que influenciam a nossa utilização da tecnologia. São conceitos culturais e sociais. Davi, Allan House continua sendo uma tecnologia mundana importante nas favelas brasileiras? Continua, Vinícius. E isso é importante falar, porque é preciso trazer mais atenção para as Land Houses. As Land Houses no Brasil ficaram muito demonizadas, porque quando foram abertas, principalmente em bairros nobres, e os pais não gostavam que os filhos estavam lá, entre aspas, só jogando, eles realmente não sabiam de fato o que eles estavam fazendo na Land House. então eu lembro que ali nos anos 2000, muitas políticas públicas foram passadas que dificultaram a vida das Land Houses, principalmente nesses bairros mais nobres. Mas na favela, a Land House continuou, não só pelo uso óbvio que era acesso à tecnologia, acesso ao computador, acesso à internet, para a pessoa imprimir um boleto, para a pessoa imprimir um currículo, fazer trabalho de casa, todas essas ações que parecem mais óbvias, mas a Land House tende a mudar o seu negócio de acordo com o contexto e a necessidade da comunidade. Hoje, por exemplo, as Land Houses que eu estudei para o livro, elas viraram centro de referência de manutenção, além de continuar oferecendo jogos e internet. O que isso significa? quando um celular na comunidade quebra, quando um computador falhou, eles levam para a Land House porque o dono ou os trabalhadores ali, eles têm a expertise de consertar, porque eles treinaram eles próprios para fazer a manutenção dos seus próprios computadores. Então, eles viraram centro de referência de manutenção e conserto tecnológico nessas comunidades. Então, você vê que é um negócio que muda de acordo com a necessidade da comunidade. Davi, de que forma as tecnologias mundanas também podem ser opressoras? Olha, sim, podem ser sim. Eu falo no livro, por exemplo, na época do Orkut. O Orkut foi uma tecnologia mundana em que os moradores das favelas apropriaram e que utilizaram, só que ali eles ficaram muito expostos e as pessoas que primeiro entraram no Orkut, que eram pessoas de classes mais altas, não gostaram dessa inserção racial, racial no Orkut. Já que essas pessoas de classes mais altas, elas não são acostumadas e até protecionistas, elas não querem estar no mesmo espaço que pessoas de classes mais baixas. A gente vê isso muito em shopping, a gente vê isso muito em outros espaços. E isso também acontece no espaço virtual. Então, isso aconteceu no Orkut. Quando o mais pobre, vamos dizer assim, começou a ter acesso à internet, que eles queriam também fazer parte da maior rede social do Brasil, que era o Orkut, e isso começou a criar um incômodo nas pessoas que já faziam parte, que eram de classes mais altas. Então, você vê ali uma proliferação de comunidades que zombavam de pobre, que zombavam do meio de vida deles. Então, quando o Facebook começa a abrir e entra no mercado brasileiro, você vê o que no livro, uma escritora chamada Dana Boyd, ela é pesquisadora também das redes sociais, ela fala do voo branco que aconteceu aqui nos Estados Unidos quando os negros começaram a fazer parte do MySpace e os brancos do MySpace foram para o Facebook justamente por não querer compartilhar esse mesmo espaço. então houve esse voo das classes mais altas para o Facebook que entraram primeiro no Facebook e o pessoal de uma forma geral das classes mais baixas continuaram no Orkut por um tempo até que o Orkut praticamente parou de receber manutenção e foi aos poucos saindo do mercado. E aí sim eles começaram a entrar no Facebook. Vale lembrar que o Facebook antes era só disponível em inglês, não tinha em português o que novamente cria uma dificuldade para o pessoal entrar o que dá uma vantagem às pessoas mais ricas porque tem condição de pagar escola de língua enfim e aí quando finalmente os mais pobres o pessoal das classes mais baixas começam a entrar no Facebook você vê que a mesma atitude acontece é claro que o pessoal as redes sociais online não se cruzavam você via pouca gente de diferentes classes se conectando mas eles se encontravam juntos principalmente em grupos no Facebook só que as pessoas de classe mais baixa reclamavam o tempo todo as pessoas que eu entrevistava que tinham receio de postar nos grupos para as pessoas não fazerem chacota deles não postavam nada então ali eles só consumiam informação eles não conseguiam produzir por esse receio eles produziam de outra forma principalmente para a rede deles ou seja na página deles eles tinham mais certeza de quem teria esse acesso gostaria de explorar um pouco mais esse conceito me parece muito interessante como tecnologias mundanas servem para explicar tanto esse fenômeno do empoderamento gente produzindo conteúdo no Instagram o próprio WhatsApp como essa ferramenta de inclusão também e da mesma forma como você está dizendo como uma ferramenta de opressão eu queria ampliar isso professor para outras questões por exemplo o trabalho por aplicativo o que as tecnologias mundanas são para um fenômeno como esse o trabalho com longas jornadas e que aí entra numa série de discussões do quanto por um lado a pessoa precisa fazer renda num país marcado pela informalidade ainda você tem ali um lugar para produzir dinheiro e por outro você tem o que se chama de uma autoexploração você trabalha por muito tempo jornadas excessivas para conseguir produzir essa renda boa pergunta Vinícius esses aplicativos por exemplo eles como eu falei mais cedo eles são desenvolvidos e planejados com uma mentalidade sobre a exploração do trabalho e do trabalhador devido ao contexto e as circunstâncias que nós vivemos infelizmente as pessoas querem achar uma forma de sobreviver de ter uma renda então acabam entrando fazendo parte trabalhando para esses aplicativos para essas empresas porque por circunstâncias diversas o que restou para eles vamos dizer assim e ali realmente você falou eles são explorados jornadas longas a gente vê por exemplo entregador de comida enfim sendo tratados maus porque não levou sabe lá para cima do apartamento da pessoa isso sim a gente vê como que a opressão funciona dentro da tecnologia porém as formas como os trabalhadores se organizam para hackear vamos dizer assim esse sistema aí sim a gente está falando de tecnologia mundana porque a tecnologia mundana é sobre o empoderamento não sobre a opressão certo fazendo um exercício a partir desse conceito Davi dá para dizer ou dá para pensar se junho de 2013 por exemplo teria acontecido se não fosse por intermédio de tecnologias mundanas eu acredito que teria acontecido sim porque o que aconteceu em junho de 2013 foi uma junção de diversos fatores sabe de muitos fatores tinha insatisfação política tinha insatisfação econômica tinha insatisfação pelos gastos né da da para para sitiar a Copa do Mundo e as Olimpíadas o né o aumento das sarifas do transporte público enfim teve uma junção de fatores aí que a gente pode passar aqui dias trazendo e isso que fez junho de 2013 tão único uma coisa que a gente nunca viu antes e que a gente nunca vai ver mais por causa do contexto de tudo que acontecia ali ao redor desse contexto a tecnologia as redes sociais também foi um desses fatores então por isso que eu acho que junho de 2013 iria acontecer independente de tecnologia mas a tecnologia ela trouxe foi apropriada foi usada de uma forma em que impactou sim a forma que 2013 a jornada de junho de 2013 aconteceu vou estender mais uma vez aqui o conceito de tecnologia mundana para um outro assunto que é caro para você você tem falado bastante sobre isso que é o fenômeno da desinformação das fake news como pensar as fake news à luz do conceito de tecnologias mundanas que você usa bastante no livro e tem falado bastante sobre isso também sim a tecnologia mundana frente à desinformação seria essa tecnologia que realmente desconstruiria a desinformação o que traria informação correta a informação saudável frente à desinformação no meu livro eu chamo a desinformação fake news como a tecnologia do opressor que eu conto esse caso a frente a isso é as formas como a gente combate a desinformação seja por por exemplo o telecentro e as lan houses eram centros que as pessoas iriam para conversar e para tirar informações a limpo por exemplo muitas coisas que eles viam online que eles tinham uma certa dúvida eles checavam entre eles pessoalmente nos telecentros e nas lan houses por isso que lan house e telecentros também são tecnologias mundanas que foram apropriadas de maneira em que empoderavam os moradores das comunidades então aí sim quem tiver a tecnologia mundana funcionando fazendo frente à desinformação e não amplificando você tem falado bastante também Davi sobre democracia algorítmica o que seria isso e qual é o caso mais acabado hoje no mundo de uma democracia algorítmica olha o conceito de democracia algorítmica ela é bem extenso e dependendo do do campo que você for você pode achar diferentes diferentes vamos dizer assim definições o que eu o que eu defino o que eu gosto de fazer a democracia algorítmica é quando a gente tem abre um espaço para justamente essas pessoas em que a democracia como a gente conhece falhou os oprimidos as pessoas que foram excluídas ou marginalizadas então a democracia algorítmica seria essa em que abre um espaço para que essas pessoas finalmente podem ter vozes e possam desenvolver esses algoritmos podem desenvolver suas plataformas ou até mesmo ter a dominância vamos dizer assim das tecnologias para fazer essa tecnologia funcionar para eles então o conceito que eu trago é muito baseado no que eu desenvolvo no livro mas tem questões de democracia e algoritmo que fala sobre eleições coisas mais macros nesse sentido acesso às universidades mas o meu é mais essa questão de poder abrir esse algoritmo que tanto explora os usuários abrir ele para que essas pessoas que foram marginalizadas por uma democracia que não é tão democrática para que eles possam realmente hackear a democracia e fazer essa democracia funcionar para eles então esse é mais ou menos o conceito que eu trabalho em algum lugar no mundo que isso está acontecendo? olha Vinícius que eu saiba não tem casos que a gente ouve que um potencial vamos dizer assim um potencial para uma democracia mais participativa mais comunitária mas como um todo ainda não ainda é um desafio principalmente porque quando a gente vê quais são as tecnologias que tem a maior adesão maior uso são essas comerciais que não que não tem qualquer interesse em promover a democracia até porque eles patrocinavam e amplificaram políticos que eram contra a democracia então por isso que assim hoje não vejo essas big techs dizendo querendo preservar a democracia né ao menos preservar a democracia que a gente tem isso não vejo muito menos trabalhando pela estabilização e amplificação dessa democracia para incluir esses que foram marginalizados isso eu não vejo é um trabalho que tem que ser feito sim isso parece um consenso né a gente teve aqui no Brasil a discussão sobre regulação das redes o projeto acabou sendo adiado mas um dos grandes dilemas era chamar era chamar as plataformas para fazer parte do processo né nesse meio tempo elas estavam ali justamente atuando nos bastidores para que a regulação não acontecesse ou não acontecesse pelo menos do jeito que estava sendo debatido e aí também a minha pergunta Davi é possível alcançar um horizonte de democracia algoritmo em que esses algoritmos estarão abertos para as pessoas poderem fazer parte do processo de desenho deles Vinícius eu acredito que sim é um processo longo demorado é difícil principalmente porque essas tecnologias já foram desenvolvidas já há um modelo de negócio que é extremamente lucrativo para as empresas então para fazer elas cederem vai ser difícil mas eu acredito que é possível sim e a política pública é através do PL 2030 eu acredito que é o primeiro passo e é muito importante sim é o PL 2630 vale dizer é o PL das fake news que estava em debate no Congresso Nacional aqui no Brasil entre maio e junho depois dos atentados em algumas escolas chegou perto da votação e aí como tinha muitos atores envolvidos STF executivo plataforma sociedade civil no final o projeto teve a sua votação adiada e agora não tem prazo para ser votado o projeto estipula uma série de mecanismos de regulação justamente do uso da internet e dessas plataformas aqui no Brasil inclusive essa é uma pergunta também Davi esses processos regulatórios são uma saída para esses dilemas todos que a gente está abordando aqui e se sim como proceder para uma regulação que seja ao mesmo tempo restritiva para violação de direitos por exemplo mas que também não estrangulha o potencial que ela tem para empresas e para as próprias pessoas como tecnologias mundanas por exemplo sim o PL 2030 tem esse potencial sim porque é um PL que foi desenvolvido não só pelo olhar político mas também pelo olhar acadêmico cívico também tivemos aí diversos atores participando da formulação do PL o Orlando Silva que é o relator o deputado Orlando Silva que é o relator ele está em conversas eu faço parte de um grupo que a gente conversa com ele sobre possíveis mudanças alterações enfim é um PL é um processo que está escutando a sociedade civil está escutando a classe política a classe acadêmica eu tenho confiança de que esse é um passo bem importante para a gente para a gente ter uma regulação que realmente toque o todo essa questão que a gente está inserido que são das plataformas que é da plataforma porque as plataformas elas tocam diversas partes diversas áreas das nossas vidas não é só postar um tweet não é só postar uma mensagem são diversas questões então esse PL é um primeiro passo importante sim Davi pensando em tudo que a gente tem falado aqui nessa entrevista tecnologias mudanas os outros conceitos que você usa para observar tecnologia opressor oprimido como é que a gente pode pensar a inteligência artificial a partir desses conceitos que é um fenômeno tecnológico muito mais recente o chat GPT surge aí no final do ano no começo desse ano e até agora tem debates regulatórios também e posições muito extremadas gente dizendo que o mercado de trabalho vai ser parcialmente ou completamente substituído por inteligências artificiais e por outro lado gente dizendo o quanto isso é um potencial de desenvolvimento de países inteiros como é que você observa então essa nova tecnologia à luz de tudo que você já tem trabalhado sobre tecnologia em geral sim olha a tecnologia de inteligência artificial ela precisa de dados para ser alimentada para gerar essa inteligência artificial então quando a gente começa a ver que esses sistemas eles extraem eles extraem dados de plataformas onde que o sexismo é comum o racismo é comum preconceito contra entre classes é comum é claro que essa inteligência artificial ela vai reproduzir esse tipo de preconceito esse tipo de opressão e é isso que essas plataformas não estão prestando atenção né isso não é uma questão nova como eu te falei não existe tecnologia neutra então assim hoje o que a gente vai mais ver são estudos apontando como que sistemas de inteligência artificial reproduzem racismo sabe reproduzem machismo potente ver né exemplos do cheque GPT falando coisas horríveis enfim fora as questões de direito autoral as questões mais filosóficas sobre o deep fake né será que realmente uma pessoa que já faleceu a gente pode trazer essa pessoa em vida pra fazer qualquer tipo de performance comercial ou show de televisão e é uma performance que de repente essa pessoa não estaria interessada em fazer se tivesse vida enfim são questões que a gente tem que muito debater e conversar antes de utilizar essa tecnologia achando que é uma tecnologia empoderadora e não tem qualquer tipo de implicação negativa isso não é verdade pelo contrário a gente está vendo muito muito essas questões negativas né então o debate o estudo é sempre e regulação são sempre importantes davi hoje do jeito que a inteligência artificial está sendo usada é você vê ela mais sendo uma tecnologia do oprimido ou do opressor uma tecnologia do opressor porque não não são os oprimidos que estão desenvolvendo ela que estão usando ela né então hoje ela é do opressor para finalizar davi duas perguntas a gente está falando de um fenômeno que avança muito rápido né muito mais rápido do que leis é às vezes até do que da compreensão assim da da maioria das pessoas né fica restrito ali a a seus criadores o que será a tecnologia na sua percepção daqui 10 anos olha Vinícius essa é uma boa pergunta mas eu como antropólogo da tecnologia eu evito ao máximo fazer essas previsões porque todas as previsões que a gente já fez sobre como a tecnologia vai ser no futuro a gente falhou a gente falhou drasticamente porque a gente acredita que a sociedade como toda acredita que o desenvolvimento tecnológico ele é linear ou seja ele vai sendo avançado independente de qualquer fator social cultural isso não é verdade política pública contexto cultural contexto social tudo isso influencia de como a tecnologia ela é desenvolvida por exemplo a gente ainda está numa pandemia né a gente nunca imaginou que cinco anos seis anos atrás a gente estaria numa pandemia e isso influenciou bastante como as novas tecnologias seriam usadas mas prever um futuro tecnológico é tão errado quanto as tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje em dia nesse sentido de poder ser agregador né e isso eu digo não para demonizar a tecnologia não isso a tecnologia ela é uma ferramenta importante como antropólogo eu posso dizer que não há uma comunidade uma sociedade que nunca foi influenciada ou tocada por uma tecnologia e tecnologia vai desde um martelo até o desenvolvimento de uma língua por exemplo essas coisas são tecnologias também mas sobre a tecnologia digital como a gente imagina é muito difícil fazer essa previsão porque a gente não sabe como que nossa sociedade vai estar daqui a 10 anos né se a gente for olhar essas previsões era para daqui a pouco a gente já ter carro voador igual a dos Jacksons e a gente não tem a gente está longe disso né como esses carros que mostram no desenho então eu não me arrisco porque eu não acredito nessas previsões tecnológicas mas dá para pensar por exemplo o lugar do Brasil daqui em diante na produção dessas tecnologias inclusive do ponto de vista social olha o Brasil tem potencial tem potencial para liderar diversas frentes tecnológicas por exemplo as nossas urnas eletrônicas a gente conhece que são modelo no mundo inteiro por exemplo nós temos a Embraer que é líder também em jatos menores temos aí diversos né exemplos que podem ser trazidos para mostrar que o Brasil tem potencial então sim a questão é como que a gente vai se utilizar desse potencial né Davi muito obrigado pela sua presença e a gente segue lendo seus trabalhos seus livros para entender melhor essa relação complexa como eu disse no início entre tecnologia e sociedade muito obrigado prazer todo meu Vinícius um abraço e aí oi 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 Obrigado.